Muito bom dia, como o Guilherme disse, sou o Mário, sou o Software Engineer aqui na Faro. Estou a trabalhar a partir de casa, a jogar em casa hoje. E pronto, hoje vou-vos falar de um tema que é Evolver Application, do Notlet Refactoring Scary. Não vou falar de nada técnico, de nada de como é que se faz refactoring, que técnicas é que se usa, as tecnologias. Vou simplesmente partilhar a experiência que nós temos aqui dentro, evoluir a nossa aplicação, a fazer refactoring constante e, em cima do refactoring, novos desenvolvimentos e garantir que não se parte nada durante esse refactoring. Mas, antes de passar aí, vou só fazer uma perguntinha, que é falar sobre Legacy Code. Quem é que aqui já trabalhou com Legacy Code? Quem é que aqui tem que manter Legacy Code? E quem é que aqui tem que fazer novos desenvolvimentos em cima de Legacy Code? Dá para ver aquelas expressões que, alguns que sim, outros que não. Pronto, isso depois traduz sempre para duas expressões, que é esta para quem já trabalhou, que quando tem que ir trabalhar em Legacy Code, manda à mesa ao ar. E a outra, para quem não sabe, por desfeira, quando chega ao Legacy Code, faz aquela expressão, porque geralmente assusta-se, principalmente quando estás a falar de uma codebase que é bastante antiga. Pronto, Legacy Code tem que ser, muitas vezes tem que ser mantido, não pode ser descartado e começado de zero. Tem que ser feito novos desenvolvimentos em cima dele, muitas vezes. Aplicações que estão em constante desenvolvimento não se pode parar. Pronto, isto é Legacy Code, vamos mandar isto para a bbeta, fazer file new project e começar de zero. Não, muitas vezes isso não é possível. Nós já tentámos ficar dentro, não resulta. Ninguém quer mexer nele, ou parto de zero, ninguém quer fazer bug fixing para esta zona, porque já sabe. Pronto, lá vou eu estar duas semanas a fazer refactoring a um bug, para criar mais cinco. E um simple bug fix, às vezes, implica fazer uma quantidade enorme de refactoring para realmente corrigir um bug, porque existe depois muita funcionalidade assiante sobre aquele Legacy Code, e quando uma pessoa faz um fix, vai partir com cinco outras funcionalidades mais à frente. Pronto, estes small fixes geralmente significam que nós pegamos as nossas ferramentas favoritas no prego e nos martelos, e toca pôr um prego ali, é só um easy fix, nada de muito refactoring, só mesmo para resolver o bug, e esperar que não se tenha partido nada no processo. Acontece muitas vezes, falo por experiência própria. Pronto, com isto, eu apresento-vos uma aplicação que nós temos cá, que é o Camtou, parte da linha de produtos Camtou, como podem ver, muitas caras, muitos nomes. Já se chamou Camtou Major X, Camtou Q, Camtou Major 10. Muitas boas gerações, developers, tecnologias, muitos anos. O Camtou Major X é feito MFC, dos anos 90, início de 2000. O Camtou Q, MFC, painéis WPF e Windows Forms. O Camtou Major 10, WPF, mas com painéis de Windows Forms ainda. Pronto, .NET, aquele já é mais recente. Este é o seu aspecto mais recente, Camtou 2018. Vai ser realizado esta semana, esperamos nós. Pronto, um aspecto muito mais atual, mais refresco, novas tecnologias em cima, muito mais performance. Não se omitem se eu, durante a apresentação, estiver a trocar entre Camtou 2018 e Camtou Major, porque a troca de nome é muito recente, e nós ainda referimos à aplicação como Major, por isso, se eu andar a dizer Major e Camtou, não estranhe. Pronto, e o que é que é o Camtou? O Camtou é uma aplicação de meteorologia, que serve para a inspeção de peças, ou seja, os usadores importam cados aqui para dentro, depois a peça sai de produção, usa um device, tipo este que temos aqui, o braço, ou imagers e tracos que podem ver lá dentro, para fazer a inspeção dessa peça, e ver se essa peça que foi produzida está de acordo com as especificações do cado. se não tem material a menos, se tem material a mais, se as features, simples e pequenos detalhes está tudo conforme o especificado pelos designers, permite medição por contacto com esta arte produzida, aqui, ou sem contacto por inspeção da laser, através de point clouds. Veja aí, é uma aplicação que trabalha com uma enorme quantidade de dados, principalmente quando se trata de point clouds, estamos a falar de milhões e milhões de pontos em real time, este aparelho debita 600 mil pontos por segundo, quando está a fazer scan, isso que ele chega aos milhões em muito pouco tempo, pronto, e nós temos que lidar com esses dados todos, manter a performance sempre em real time, estar a fazer scan, a processar os pontos, a tratar os pontos, a projetá-los para o cado, para ver se a peça está adentro da tolerância ou não, pronto, e trabalharmos sempre com uma precisão na casa dos microns, sempre, portanto, vão ver que a diferença de um micron para cima e para baixo pode fazer a diferença entre a peça e para o lixo ou continuar o seu sair-seio por fora da fábrica. Pronto. O bom do Camtua é líder de mercado em metróxia e software, existe há mais de 20 anos, pelos nomes todos que vocês viram, a cada release está evoluindo, novas features, novos bug fixings, novos enhancements, melhor performance, e como as aplicações têm uma coisa bom, existe coisa contrapartida que é o não tão bom, é bom na mesma, não é mal, existe a diferença. Pronto. O não tão bom é que nós chegamos a um ponto em que novas features estavam a surgir cada vez mais features a desenvolver, porque nós tínhamos uma codebase com 20 anos de existência, com constante evolução, módulos a ser construídos em cima de módulos, sempre um em cima do outro, e este funciona mal, todos vão funcionar mal, funciona mal? Não funciona mal, funciona não como nós queríamos, principalmente depois de tudo por lá cima, e uma feature que parecia simples, deixou de parecer simples e passou a ser bastante complicada, porque muitas exigiam já bastante refactoring, e esse refactoring ia exigir outro refactoring, e outro refactoring, e outro refactoring, e uma pessoa demorava mais que uma realidade a fazer uma feature, se é que ia terminar batendo. Pronto. No darkades do Camtool, que é esta fase, foi mais ou menos quando eu entrei, nós tínhamos o nosso Customer Service, ou seja, os clientes que postavam bugs, falhas, crash no software da Customer Service, o Customer Service vinha chatear-nos, olha, o cliente encontrou este bug, ah, realmente é bug, está o cá registrar. E como podem ver neste gráfico, nós tínhamos mais bugs a serem reportados do que aqueles que conseguimos resolver. Nós resolvemos um bug, e estávamos a partir, a criar mais dois, e depois, meus amigos, isto deixa de funcionar. E eventualmente, um mês ou dois meses à frente, o bug original voltava a aparecer na pipeline, quando nós o resistimos novamente. Loop, e era bom. Never stop the loop, como costumo dizer. Bugs, pronto. Aceitámos um bug, criámos dois ou três, o processo normal da coisa. Pronto. Nós chegámos a um ponto que deixámos, não queríamos mais que isto fosse normal, não é? É porque não é todo normal começar a criar um bug e estar constantemente a rugir o mesmo bug, eventualmente. Portanto, decidimos parar isso, chega desta situação, chega de estar sempre a rugir o mesmo bug, portanto, vamos fazer, tomar medidas para que isto, isto não deixe de acontecer. e decidimos coisas simples, como acabou os easy fixes, só guardámos os pregos e os martelos, de vez em quando e nós vamos buscar quando é mesmo preciso, naquelas classes que o último histórico que nós temos é de 2011, que diz migração do DFS Server, portanto, são classes bastante antigas, pronto, e fazíamos easy fixes, quando passámos por uma classe que dissemos refactors simples e que eram visíveis, dizia, olha, eu estou a precisar de levar refactoring, nós fazíamos esse refactoring, coisas simples como manter o fecheiro o resharper green, para quem usa resharper, resharper analisa o fecheiro e marca o celta verde de acordo com as regras que se findes ou vermelho se tiver verde ou amarelo se tiver melhorias, nós tentávamos manter sempre amarelo, havia situações em que sempre verde, não é manter amarelo, havia situações em que não era possível e depois nada à frente explico, vou explicar porquê, pronto, e fizemos estas coisas simples como uma base de developers, depois pegámos também na nossa equipa de queways e decidimos tomar outra medida que é, para cada bug de customer report que estava a entrar, criámos um teste de automação, assim garantíamos que se alguém partisse novamente aquele bug, o teste ia passar, portanto, o bug não era fechado enquanto o outro bug não tivesse sido resolvido. os nossos queways entusiasmaram-se e gostaram disso, nós também fizemos uma framework muito rápida para facilitar os desenvolvimentos de testes e como podem ver por este gráfico, entre o início a iniciativa e a release, que foram dois, três meses, os testes foram de zero, quase 1200 testes de automação. Os entusiasmaram-se um bocadinho mais, os testes de automação passaram a demorar 36 horas a correr, pronto, isso é, depois acabamos de melhorar e agora demoram cerca de 5 a 6 horas. Hoje, 1300 quase que temos. Pronto, e como podem ver, depois, o acréscimo dos testes diminuiu, não é? Há quem diga que os keyways ficaram preguiçosos, não foi isso que aconteceu. O que realmente aconteceu é que depois de termos os testes de automação e temos tomado a iniciativa, com base nos 10 mil clientes ativos que nós temos diários, acho que são 10 mil, cerca de 10 mil, o número de bugs que começaram a ser reportados desceu para zero. Aquela linha vermelha que haviam inicialmente, veio cá para baixo e a verde começou a subir e atualmente ela mantém-se sempre cá em baixo e a nossa verde só por cada vez mais em termos de alguns bugs em aberto, mas vão-se resolvendo. Pronto, também adicionámos Remote Logging Crash Detection, alguém tem algo assim parecido. Não? Pronto, o que nós fizemos? Nós já tínhamos logs, log files, que eram que diziam tudo que a aplicação estava a fazer. Portanto, começámos a expor isso para a cloud, para termos nós acesso cá dentro, ou seja, como é uma aplicação desktop, eu acho que não a referi a isso, como é imaginar, são múltiplas estações a trabalhar ao mesmo tempo, nós não temos controle sobre quem é que está a usar e como é que estão a usar o software, por isso usámos Remote Logging, quem entrar no programa de Customer Experience e autorizar que as logs sejam enviados, são enviados para a cloud e nós aqui temos acesso e vamos vendo os crashes que estão acontecendo, nós vamos receber notificações e realmente com a aplicação com as crashs, com uma exceção inespectável e a aplicação fechou, temos também crash detection, eles geram uma série de reports incluindo os últimos logs, os logs do Event Viewer, envia tudo para cá, nós temos acesso e vemos o que é que realmente aconteceu. Com isto, chegámos ao ponto de começar a fugir bugs antes dos clientes começarem a reportá-los em Customer Case. Nós não utilizávamos o crash detection, não utilizávamos o Remote Logging e realmente não tínhamos uma exceção, olha, este cliente está aqui em uma exceção, este é um easy fixo, vamos fugir. E chegámos ao ponto de alguém chegar em Customer Service, há um cliente detectou este bug e nós já está fixo na próxima release. Foi um grande achimante para nós porque poder dizer que, olha, este bug que tu reportaste, nós já o regimos, já o detectámos, seria isto para bugs externos, bugs internos não entravam por esta pipeline. E com isto, bugs reportados próximo de zero, detectar crash antes dos clientes os reportarem, estávamos todos prontos para... Vamos começar a fazer o refighting que queremos para realmente pôr a aplicação ainda melhor. pronto, isto é tudo muito bonito se isso fosse possível porque, como referi há pouco, o líder do mercado se deixámos desenvolver novas features vamos perder terreno e se perdemos terreno perdemos dinheiro, portanto, não pode ser. Portanto, tínhamos que engatar o refighting juntamente com novos desenvolvimentos em cima e garantir ao mesmo tempo e simultâneo que não se vai partir nada no processo. Pronto, e antes de avançar mais um bocadinho vou-vos falar só sobre o release cycle do Cam2 porque pode-nos afetar a forma como nós íamos começar a fazer refactoring. Até recentemente o release cycle recentemente há um ano atrás dois anos eram duas major releases por ano cada major tinha novas features novos enhancements e uma minor release a cada mês que só tinha continuidade fixa. Pronto, depois de ter esta iniciativa esta iniciativa começou há dois anos dois anos e meio aproveitámos todas as major releases para realmente se temos seis meses imaginemos para almoçar o software fazer estas features vamos fazer o refactoring juntamente com as features e se entretanto partimos alguma coisa a nossa incrível equipa equipa de QA vai apanhar ainda nós corrigir a tempo e o resultado e tem vindo a resultar nós partimos eles detectam nós corrigimos e conseguimos ter o refactoring de novas funcionalidades e ainda inestments que não eram previstos no planeamento da release. Nas miners evitávamos fazer o refactoring porque só queríamos bug fixing não queríamos bug enter até que já alguém chegou à nossa beira e os amigos vamos fazer continuous employment e nós pronto ok tudo bem vamos claro que continuous employment é espetacular se quiserem saber mais como é que nós fazemos continuous employment em desktop applications vejam a aplicação a apresentação que o Miguel e o Zé deram no último reunião do Net. eu explico como nós estamos a processar isto pronto continuous employment envolve outros cuidados a ter no refactoring já não podemos partir uma funcionalidade fazer o refactoring e arriscar partir funcionalidades porque continuous employment dá logo no cliente e o cliente depois vai estar-se constantemente a queixar e voltámos ao que era há uns anos atrás e não é isso que queremos pronto tendo o camutu introduzido o que é que funciona o camutu como é que ele funciona os problemas não é problemas as undocumented features que tem iamos agora falar um bocado sobre a solução que nós arranjámos para fazer refactoring e ao mesmo tempo fazermos novos desenvolvimentos eu vou só falar sobre três áreas que eu achei que eram mais interessantes que é a nossa persistência o nosso domínio e o refactoring dos serviços que englobam o domínio estas são as três áreas que achei mais interessante trazer-vos hoje aqui existem mais e isso pode ser depois outra apresentação ou não depende de um pouco queira eis já agora antes de continuar alguém teve já que fazer um refactoring do zero uma ter uma aplicação não vem cá eu tenho a solução para ti já a solução isto foi a solução que nós achámos que se engloba mais ao nosso caso mas também cobra isso que eu acho que perguntar começando pela persistência como é que funciona a persistência no Camtool o Camtool é uma aplicação de documento base ou seja o Tesouro abre tem um documento pronto a abrir pode abrir documentos que já guardou e nesse documento tem tudo o que lhe interessa realmente o CAD que importou as inspeções que fez as mudições que tirou os reportes que gerou essa peça estava pronta para ir para shipping ou para voltar para a forja para ser reconstruída tudo o que é importante está lá e um dos nossos piores pesadelos que nós tínhamos até há uns anos de chegar era a perda de informação nós muitas vezes tínhamos um customer report um customer service report a entrar eu tive o dia todo a fazer a inspeção de uma peça gerei report medi as minhas difíceis de todas a medir cheguei cá no dia seguinte e o documento não abre e pronto e nós fazíamos cross fingers e esperávamos que fosse um bug no código e não a persistência que tivesse corrupta porque se fosse não poderíamos fazer nada e porquê como é que a persistência funcionava serilização binária para quem já trabalhou com serilização binária depois serilizada quem tentava ler sem descerilizar não vê nada só vê ter testes esquisitos o que está em memória o estudador estava a trabalhar fazia as suas inspeções todas nós tínhamos fechado em memória point clouds inspeções quando ele carregava no save nós puxávamos o autocolismo e se tudo está em memória a serilização binária para dentro do cheiro e pronto o documento está pronto a ser partilhado com outras pessoas este está pronto vai de uns segundos a uns minutos dependendo da quantidade de informação como podem ver ele tanto vai de 2 megas de espaço em disco a 400 assim como nos salários dos dedos então se começarem a envolver point clouds ele vai dos 400 aos 900 a 1 giga mais o out of score que nós temos onde realmente guardamos o core data da point cloud da raw data tínhamos o conceito de persisted services isto eram serviços que tinham estado tinham informação tinham dados do utilizador e nós ficávamos nisto utilizávamos o serviço todo o FCD quando o FCD é a extensão que nós damos ao documento quando o atendido abriu o documento desestabilizar tudo de volta pegaram estes serviços que foram desestabilizados e injetá-los outra vez pela aplicação fora foi criado um custom lifestyle no nosso IOC container que se chama document dependency é uma solução de engenharia espetacular porque ele pega no serviço foi desestabilizado vai todos os serviços todas as instâncias que estão ao live e substitui esse serviço por essa em termos de engenharia e de skill é um serviço muito bem implementado mas foi implementado com uma solução temporária enquanto não se removia os persisted services e é temporário há mais de 10 anos portanto estamos no caminho de eliminar isso e juntamente com isso documento de dependency porque apesar de ser espetacular são-se traz problemas e dores de cabeça e com isto como tudo o que a aplicação está a trabalhar é esterilizado para dentro do documento a aplicação trabalha sobre isso se o documento falha a esterilizar se tem um erro na esterilização é por causa da esterilização a aplicação não vai abrir porque não conseguem esterilizar os nossos serviços não conseguem substituir os nossos serviços e depois perder pronto achámos mais uma vez enough is enough estamos fartos de andar de cross fingers de esperemos que a informação não fique corrupta outra razão pela qual de vez em quando não podíamos pôr um cheiro richar para green é por causa da esterilização todos os fios vão ser esterilizados se mudamos o nome pois se precisarem mudar a esterilização muitas vezes não corria bem portanto decidimos que era a altura de mudar e como é que mudamos a persistência pronto o nosso cheiro do nosso documento é um fcd tem a extensão fcd mas funciona basicamente como um zip file muito parecido com o documento word vocês estiverem no documento word e se estiverem um zip ao documento word vai aparecer lá várias pastas com vários fecheiros que tudo tem lá dentro o nosso é exatamente igual é um fecheiro zip com múltiplas streams lá dentro e uma pessoa met para a stream o que quiser e aquilo se realiza e no fim compacta tudo e temos um fecheiro pronto nós decidimos aproveitar essa infraestrutura porque também não podemos dar a partir dos clientes olha a partir desta versão em vez de guardar em um fcd estamos a guardar um fcd xpto e não abrimos o anterior também não é uma opção por isso temos que fazer isto progressivamente mantendo sempre a mesma extensão o mesmo as estruturas de fecheiros estamos a fugir da seleção binária porque nós queremos poder guardar os dados para chegar lá ao documento fazer antecipos usar outras tools e ver o que é que foi guardado para se a informação ficar corrupta perceber onde é que ficou corrupta e como alterar e poder corrigir o documento e mandá-lo volta para o cliente o que até hoje não era uma hipótese só se fosse um bug na desisterialização e estamos a migrar os dados que estão a ser serializados em binário para o novo formato de serialização e já não persistimos serviços estamos passando por este processo de services separamos o que é o serviço e o que é os dados guardamos os dados e o serviço a instância é sempre a mesma e já não andamos a substituir a instância pelo software inteiro para isto estamos a usar começamos por usar SQLite para guardar os dados tirar os dados de seleção binária e pô-los numa base de dados SQLite e ao usar SQLite já não estamos a puxar o autocolismo simplesmente sempre que é preciso de novos dados guardamos os dados na base de dados e o nosso save passa a ser pegar no nosso cheiro que está descomprimido para trabalhar zip-a tudo no mesmo comprime todas as streams todas num só fecheiro e guardo o fecheiro na atualização muito mais rápido a guardar e muito mais eficiente a atualização da SQLite passa por a criação de novas streams como podem ver isto é o exemplo de um fecheiro de um FCD descomprimido nós temos a sim do nosso binary data que depois se dividem em duas depois criamos uma nova stream para ter a nossa base da SQL eu só abro o documento o cheiro é anexito para o lado como o folder nossa e a aplicação trabalha-se sempre sobre a mesma diretoria porque só posso ter um documento aberto ao mesmo tempo por isso vai trabalhar sempre sobre aquela base de dados e depois juntamente com isso aproveitámos e como nós também permitimos criação de plugins para o nosso software para adicionar comportamento novas funcionalidades criámos uma stream de serialização por cada plugin e assim garantimos que se o plugin tiver um bug e não conseguir serializar as coisas em condições o resto da aplicação vai continuar a funcionar porque vai conseguir ter os seus dados independentes do plugin isto para nós foi uma cima bastante grande porque a distribuição binária já causava demasiadas dores de cabeça e com isto a nossa presidência deixa de ser o nosso core e citando o nosso amigo Uncle Bob alguém conhece o Uncle Bob? Bob Martin duas pessoas ali deixa de ser o nosso core e passa a ser um detalhe e assim a presidência é um detalhe a UI é um detalhe e podemos focar realmente no que nos interessa que é o domínio de meteorologia e a inspeção de peças se estamos hoje estamos a escrever a peça que é a Lite amanhã possamos a ser usada para os dados acessos para o CSS e a JSON o que for e não nos interessa porque não precisamos fazer mais refactoria nenhum é só adicionar lá a nova persistência e juntamente com a UI também isto a nível de presidência foi isto que nós fizemos isto nós temos vindo a fazer ainda não está completo ainda temos muita coisa ser usada em binário à medida que vamos migrando o botão vai abrindo documentos nós migramos os dados desestabilizamos os serviços anteriores separamos os dados guardamos os dados da nova estrutura e quando outros a guardar o documento essa solução já não é feita portanto depois já não tem que se utilizar os serviços outra vez passando para o domínio já alguém teve que fazer de facto ter um domínio e o conceito Big Ball of Mother que conhece isto é uma Big Ball of Mother isto não é o domínio do Major só uma representação para vocês terem a ideia como é imaginar 20 anos de desenvolvimento envolve muitas classes muitas dependências fecheiros e fecheiros de código que acabam-se por traduzir numa coisa assim parecida não é tudo assim nós temos coisas muito boas no software mas grande parte do código já não é investido aos anos está muito assim pronto não é assim não fiquem com uma percepção do Major que não é assim que ele é tem muitas dependências anos e anos de desenvolvimento em cima dele fazer testes unitários como devem imaginar com aquele gráfico de dependências é bastante difícil temos código muito antigo muitas dependências que não querem estar a ser usadas mas que lá estão e estar a criar testes unitários para aquilo demorarmos mais tempo a fazer o setup do texto que realmente a criar o texto ia fugir o bug e também não queremos ter testes que só estão a cobrir aquilo que já está mal isso não traz valor nenhum ao código nós queremos realmente testes unitários que nos permitam dizer que partimos alguma coisa não isto deu erro porque sim porque já dá erro aos anos e só agora é que conseguimos apanhar porque vamos a um teste pronto e mesmo com base naquele domínio todo gigante na causa de canícias todas nós não podemos parar de desenvolvimento de novas features e começar a fazer refátrio aquilo tudo para ter um domínio organizado não é uma opção para nós como muito gostássemos que fosse não é pronto o domínio está espalhado pela solução temos duas grandes soluções que fazem parte do campo duas soluções gigantes são megas e megas cheiros está tudo ou seja aquele gráfico que vos mostrei ao bocado ter UI domínio e persistência em que UI e persistência é um detalhe não acontece aqui está tudo misturado nós temos domínio misturado com UI e UI misturado com domínio e persistência pronto estamos a fugir disso realmente a fazer um refátrio por aquilo como nós queremos como eu disse ao bocado fazer file new project não é uma opção para nós nós já tentamos e ao fim do mês voltamos todos para o campo porque não podíamos esperar o desenvolvimento e fazer uma aplicação de zero igual ao que o campo tem atualmente segundo as contas do mythical main month um single developer demorava cerca de 40 anos a fazer assumindo que não introduz os bugs e que não tem que os corrigir fazer tudo direitinho quando é imaginar 40 anos é uma vida agora não faz mais nada e estes dividindo pela equipa que trabalha atualmente no campo do dá vai 20 anos não dá muito menos do que isso pronto tendo esses problemas todos em mente e sabendo que queríamos fazer refactoring queríamos realmente construir por nosso domínio realmente um domínio não sendo só umas classes de código para seguir uma execução do workflow nós discutimos sobre como é que como é que iríamos transformar a big ball of mode em que é que iríamos transformar que passo é que iríamos tomar e ao fim de algumas discussões chegámos à conclusão a conclusão um compromisso que queríamos transformar aquilo alguém conhece aquele esquema? aquilo é o que chama uma onion architecture é uma arquitetura em camadas como se fosse uma sua bola se partir de uma cebola ao meio vamos ver as camadas assim e faz também como é que funciona a onion architecture a sua camada central é o domínio é só só o domínio que tem ali não tem mais nada não tem conceito de UI nem de prestigência nem nada que se pareça é só o domínio é realmente o que interessa a camada volta são os domain services isto são de serviços que suportam o domínio ou seja lógico que é demasiada complexa que seja muito complexa e muito grande e para o domínio vai pelo domain services application services vai se confundir o workflow e na camada mais externa temos os detalhes como diz o banco log que é a procedência vai para aqui a UI vai para aqui testes unitários e o gráfico de dependências disto vai sempre de fora para dentro nunca dentro para fora ou seja o domínio de módulo não conhece nada só se conhece o mesmo o domínio de services conhecem-se a eles e ao domínio de módulo e por aí fora por aí dentro sendo que o application for o application serve só do main model tudo o resto não nos interessa não queremos saber se é WPF se é se é Web se é WinForms se é MFC se não nos interessa para nada e como como é que transformamos isto naquilo é imaginar tocar aqui num pontinho destes e transformá-lo numa coisa daquelas não é totalmente fácil até que nem dá para ver o que é que está aqui pronto e como é que nós decidimos fazer isto algumas discussões sobre como é que qual seria a melhor abordagem para o nosso caso ou seja não podíamos simplesmente olha vamos puxar fazer de facto isto e o resto que se lixe não porque é que ele fica a funcionar bem mas o resto da aplicação começa a estourar e isso também pode por isso decidimos fazer isto em duas fases sendo a primeira selecionar o componente que queríamos isolar a primeira fase era uma fase de isolamento vamos isolar este componente módulo vertical ou o que lhe quiserem chamar nós internamente chamámos-lo vertical sendo que tentámos já isolar os verticais por boundante context puxámos o documento para o lado o componente para o lado e quando eu digo puxar é mesmo criar um novo projeto dois novos projetos geralmente um projeto UI um projeto mini e começar a puxar a classe para lá o refactoring como era conhecido internamente como a restão a restão do driven development puxar tudo para o lado e mantínhamos exposto geralmente porque apesar de eles estarem sempre afastados todos os outros componentes todos os outros códigos quando eu queria comunicar com ele ia sempre os mesmos pontos de entrada o que o que fizemos foi puxámos aquilo para o lado mantivemos esses pontos de entrada como público de acesso para todo o mínimo que não vai funcionar para aquilo e todo o resto que ninguém tinha acesso marcámos tudo mesmo como internal se ninguém tem acesso ninguém deve mexer e portanto sempre que tínhamos que mostrar alguma coisa naquela área naquele componente íamos ali e se partíssemos era ali que estava partido não era a classe Zé Miguel que estava a fazer uma siga nisso por trás e que nos estava a partir o domínio todo acontece muitas vezes nós pensávamos que está tudo ok e de repente descobrimos que está a vir um evento da outra ponta do código eu estou aqui a injetar isto portanto não posso tirar isto aqui para fora e depois pegámos no próximo componente fazíamos uma restão para o lado mantínhamos a API definíamos qual seria a API de migração com esse componente e o resto do mínimo continuava a manter essa API e tendo isto pronto ou um ou vários componentes podemos passar para a segunda fase que é realmente o refacto interno nós depois já tínhamos isolado o que era a UI o que era o domínio o que era a assistência desse componente precisava na altura de pegar usar o refacto e transformar em algo muito mais bonito que não esta salvinhada toda que aqui estava então esse refacto vim feito o refacto geralmente envolveria troca de tecnologias troca de como é que ele funcionava por isso iria existir existe uma nova API de comunicação com aquele componente a API antiga expõe o que expõe hoje em dia nós algumas coisas achamos que expõe de mais outras expõe de menos portanto queríamos mudar isso e até mesmo a forma como é que expõe essa API que fazia parte dessa API as antigas geralmente interfaces nós naquela queríamos mudar isso portanto o refacto interno de cada um dos componentes feito e se eles comunicassem entre si este componente portanto comunicava com este através destas public APIs estando os dois feitos refactoring eles começam a comunicar diretamente entre si com a nova API e as sucessivamente para os componentes fora todos até que estas API deixarem de existir eventualmente porque começávamos a trazer para as novas e estas vão desaparecendo pronto matíamos a interface mudávamos a implementação para lidar com o novo domínio depois do refactoring e o resto do domínio continuava a fazer tudo e continuámos todos em verticais todos tudo separado tudo isolado tudo refactoring a API antiga acaba por desaparecer passando à parte dos serviços que é o refactoring do componente em si como é que nós fazemos refactoring num componente que não podemos partir nada que envolve imensa matemática imensos cálculos também contamos a falar de point cloud distração de features dessa point cloud é algo que como eu disse trabalhámos na casa dos microns e arredondamento para cima arredondamento para baixo está tudo o mesmo não dá nós temos que garantir que para todos os dados de entrada vamos ter sempre os mesmos dados de saída e como é que garantimos isso fazemos-lhe factoring ao componente interno pronto como uma primeira fase criamos teste de integração ou seja definimos o que é que era o ponto de entrada e o ponto de saída desses componentes e pudemos teste de integração e assim garantíamos que para todo o porto que entrasse aqui o sorriso era sempre o mesmo para quem conhece a expressão entra o porto e o sorriso nós vamos ver essa expressão cá dentro e isso garantimos que os testes de integração garantem-nos que com muito refactoring que nós façamos aqui o output vai ser sempre o mesmo nunca vamos partir nada de software e portanto os 100 microns vão continuar a ser os 100 microns que eram anteriormente tendo os testes de integração integração criados estava na altura de gastar aquilo para o lado e vamos começar realmente a fazer o refactoring e aí sim já podíamos fazer o refactoring com o INITessing a sério INITessing que nos tragam que tragam valor não INITessing só para como tu chamas de ver para INITessing de code para o Bratsburg isso não traz valor nenhum não estão a testar nada estão só a garantir que uma métrica aparece a 100% verde muitas vezes temos que andar a fazer consigo nisso garantir essa métrica mas isso é uma discussão para a outra apresentação fazíamos o refactoring INITessing os testes de integração continuavam a passar eventualmente faríamos refactoring também dos testes de integração para mudar as assinaturas de entrada e de saída de acordo com o que entra no novo domínio e pronto e assim garantimos que os nossos componentes depois de arrastados para o lado podemos fazer refactoring tudo que está lá interno mudar as APIs e garantir que não se introduziu nenhum bug nem se partiu nenhuma função de dado no software juntamente com isto que andávamos a fazer e a discutir internamente entre a equipa nós vamos a fazer o refactoring muito recentemente o nosso diretor de softwares vendidos chegou à nossa beira e se nós pegássemos num componente e fizéssemos um mall programming alguém conhece o conceito de mall programming já alguém fez sessões de mall programming e que tal porreiro quando a outra chega à nossa beira e nos diz isto nós estávamos prestes a trabalhar para fechar a VLEAD e o nosso primeiro pensamento foi nós cheio de coisas para fazer e este gajo para aqui inventarem para aqui brincar mas pronto lá fomos para o mall programming e eles juntam-se a nós o que é algo que não se vê todos os dias eles juntam-se a nós a escrever código como é que funciona o mall programming o mall programming é basicamente é como um pad programming tem um driver que está no teclado a escrever esta é uma foto de exemplo nosso a fazer mall programming ali numa sala de reuniões ou seja o driver está no portátil a escrever e está a projetar o código para o projetor e depois estão os outros navigators ou os que mandam postas pescada para o que está a escrever a VLEAD e a dar opiniões e pronto o driver está 15 minutos escrevendo o teclado ao fim de 15 minutos salta fora da cadeira e passa para lá o próximo e o driver passa de escrever código para mandar postas pescada e chegou bem na primeira sessão e ao fim da primeira sessão isso foi uma segunda uma sexta-feira assentou em erro na semana a seguir fizemos o maior programming todos os dias umas duas horas por dia para a gestão de programming como lhe chamávamos para isolar um dos componentes e resultou bem e ficámos todos muito contentes com a experiência já fizemos mau programming para a gestão já fizemos mau programming para novas features já fizemos mau programming para bug fixing e pá se nunca ninguém fez eu aconselho recomendo pelo menos tentarem uma vez fazer uma ação de mau programming é muito simples muito fácil fazer e é espetacular o que geralmente por exemplo demorariam uma hora a fazer em mau programming 15 minutos está feito porque são 5 ou 6 pessoas a pensar tem que ser sempre no mínimo 3 porque se for 2 é pé programming é espetacular e recomendo pelo menos uma vez que experimentem e que sintam a sensação nem que seja para dizer que não gostam e ao final eles não nem achapada para eles uns para os outros então antes critico e com isto concluo a experiência que nós temos tido aqui dentro do campo de fazer o refactoring a continuar com novos desenvolvimentos como é que estamos a atacar a parte do refactoring juntamente com novos desenvolvimentos claro que aqueles refactoring todos aqueles espaços que nós estamos a fazer é tudo incremental nós não fazemos aquilo tudo uma só vez já começamos por um bocadinho reservámos sempre um espacinho no sprint ou um espacinho juntamente com uma história para fazer esse refactoring geralmente temos reservado duas horas ou mais por semana para fazer mau programming e fazemos o refactoring mau programming pronto e espero que toda a gente tenha focado a gostar do legacy code e fazer refactoring o legacy code se não gostaram posso apresentar outra vez a ver se gostam ficam a gostar mas sim não devem ter medo de fazer refactoring apesar disso sei que o legacy code é oh god why porque é que eu tive que ser eu a fazer isso mas aprendem muito com o legacy code e quanto mais não seja a como não fazer código diz-te sempre as lágrimas a moeda e fazer refactoring saber como é que vão fazer refactoring como é que vão avançar para refactoring é um bom é um bom processo de aprendizagem permitem aprender muito tanto da aplicação que estão a trabalhar só se forem esporadicamente fazer um bug fixing ficam a conhecer essa aplicação muito melhor e também envolve as vossas skills como developers pelo menos essa é a nossa experiência a nossa opinião cara pronto para quem gosta de ler durante a cama antes de ir para a cama tem aqui umas sugestões de livros tinha mais mas não me cabe tudo aqui no powerpoint mas sim eu recomendo ler esses livros todos são muito bons para que ter mais sugestões também tenho e como uma apresentação não é uma apresentação sem um bocado de propaganda nós estamos a contratar devs, que ways self-serve research temos HTC Vives Oculus Rift Solo Lens Exploding Itens na sala para quem conhece o jogo e pronto e uma bada é isso gostei também tem? um de cada vez falávamos que a performance é muito importante para manter os vossos testes de integração fazem testes baseados temos alguns mas muito poucos geralmente a nossa performance é performance em real time e precisas estar a manusear um braço para testar essa performance os testes performance geralmente são todos manuais só processos de cálculos já terminei já fiz a minha inspeção vou agora alinhar a minha pointcloud com a minha peça o meu CAD alinhar alinhar é trazer a pointcloud para o espaço coordenadas do CAD e ele projeta aquilo que é um processo bastante muito gostoso e requer muitos testes envolve muita matemática temos alguns testes performance sobre isso mas é expectável que demora uns segundos ou uns minutos dependendo do nível a quantidade de dados quando começaram a mudar todos os componentes os primeiros testes a escrever já eram unitários ou é sempre um teste de integração depende depende sempre um bocado da área que estamos a mexer de forma uma área que nós começamos a fazer um teste unitário se eu não consigo fazer um teste unitário com isto porque o gráfico de dependências não me permite pronto aí não fazemos testes unitários fazemos testes de integração fora outra área que seja mais recente nós temos áreas boas bastantes áreas boas aí sim já fazemos testes unitários mas que não têm ainda e depois sim fazemos testes de integração ou não dependendo do cenário que é geralmente o teste de integração é quando envolve muita matemática diz olha tenho este conjunto de dados eu sei que ele tem que retornar isto aí sim fazemos testes de integração porque essa área é uma área bastante antiga já vem desde o tempo do campo do Majorex desde 98 só existe um gajo cá na empresa que trabalhou nesse Majorex e ele já não escreve código é diretor agora portanto temos que fazer o teste de integração porque não sabemos o que é que vem lá sem falar mal a ninguém não estou a falar mal a ninguém só comentar mais questões? alguém falou? não? pareceu muito frio e pronto de uma vez é isso obrigado a NetPont por me ter deixado de apresentar e obrigado a Faro por me deixar de cá não tenho gostado